Olá, eu me chamo Eduardo Vassauara, sou professor de Cefete do Rio. Hoje eu vou apresentar para vocês uma discussão sobre fóruns para publicação de artigos que está dentro do escopo da disciplina de metodologia científica. Se você tiver gostado do vídeo, clica no joinha e segue o canal. E também clica no sininho para receber notificações das novidades que vão surgindo. Falar sobre um tema super divertido, que é essa definição de onde submeter os artigos. E a gente também, quando a gente estava falando de submissão dos artigos, não tem como fugir de uma discussão também de quales, mas essa discussão vai ser bastante apenas instrutiva. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que no cenário da academia, na parte científica, é muito importante essa questão da gente poder publicar. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, em linhas gerais, é por que a gente publica? E uma das questões mais básicas é que a gente, na área da ciência, a gente tem que se comunicar com os nossos pares e com a sociedade e a comunidade em geral. Embora, assim, a gente veja que muitos cientistas gostam muito de ficar muito na parte da pesquisa, né? E tentar resolver os problemas. E aí, esses problemas trazem novas perguntas, novos desafios. E aí, acaba que fica envolvido nesse processo contínuo, né? De ficar tentando encontrar novas coisas para investigar. E aí, acaba que você tem que... Fica nessa parte desse processo, que é bastante divertido, mas que, em algum momento, você tem que parar e reportar os seus achados de uma forma crítica, né? Para a sociedade. Então, essa parte de fazer a pesquisa, em algum momento, você tem que fazer essa publicação, porque, na verdade, a parte mais gostosa em si é o ato, assim, para muitos cientistas, é o ato de você ficar na parte da pesquisa em si. Um outro tipo de necessidade da gente fazer a publicação científica é para, na verdade, também validar, né? Se a gente fica muito imerso naquelas investigações que a gente faz, a gente não sabe se tudo que a gente está assumindo como hipótese, se os nossos achados, se as nossas descobertas, de fato, elas estão corretas. Então, faz parte do processo científico uma necessidade de validação do que a gente faz. E isso, num primeiro momento, vai ser feito quando você submete o artigo para algum lugar. E aí, vão ter pessoas que são nossos pares, outros cientistas também, que vão realizar a revisão desses artigos e verificar se esses artigos, de alguma forma, estão aptos ou não para poderem ser publicados. Então, é o que a gente chama, e é muito utilizado na parte científica, a revisão por pares. E, assim, embora haja críticas, né, de que não seja a forma mais perfeita em si, é uma forma que a gente tem, hoje, talvez seja melhor, de conseguir impedir, né, que a gente publique coisas que não estão totalmente maduras, né, e possibilitar que, de fato, a gente faça toda a verificação do nosso trabalho para que ele consiga atingir o seu máximo potencial. Os slides eu deixei disponível na minha página, tem um link também no canal, se você quiser ir especificamente conferindo algum slide e ver as chars que eu fui colocando também para elucidar o que a gente está falando, você pode entrar na página já baixando os slides para poder acompanhar. Uma outra questão que a gente tem é que há uma pressão também para que a gente publique. Então, assim, faz parte da vida de quem faz ciência, né, ter essa pressão de publicar. E isso é muito traduzido e muito conhecido por nós nesse cenário de publish or perish, né, ou publique ou pereça. Então, a gente tem que publicar. E, por diferentes motivos, todos nós estamos sob pressão, sobre a necessidade de ter que fazer as publicações. Então, tem pesquisadores que é exigência do emprego dele que ele faça essas publicações. Os docentes, eles, para conseguir verbas em projetos de pesquisa, os chamados grants, eles precisam ter muitas publicações, né, e conseguir submeter projetos que, lastreados por essas publicações, que viabilizem esse tipo de cenário. E os docentes, no seu processo de, formação, também são pressionados, de alguma forma, a fazer alguma, já tem esses princípios de saber publicar, publicar um artigo. No caso do doutorado, muitas vezes exigem publicações em periódicos. Então, tem todo um processo que, de alguma forma, faz com que também você tenha que publicar. Mas, então, quando a gente vai pensar, assim, onde a gente deve publicar, a gente tem que responder uma pergunta. A pergunta, assim, ó, por que você quer publicar um trabalho, né? E aí, você tem que saber, claramente, assim, eu tenho que publicar, é porque o mundo precisa saber desse conhecimento que eu descobri, ou é porque você precisa desse artigo por uma questão de emprego, promoção, concessão, ou você quer que os outros da área leiam o seu artigo e você possa ter um retorno e poder evoluir nessa parte da ciência. E não tem nenhum demérito com relação ao porquê você tem que fazer aquilo, mas você tem que saber exatamente por que você está tendo que publicar, porque isso vai nortear a sua decisão e a sua escolha de que lugar você deve publicar o seu artigo científico. Então, em linhas gerais, todos os motivos que você tem vão afetar a escolha de onde você deve publicar o seu artigo. E, muitas vezes, a gente fica muito preocupado apenas em focar em um aspecto da publicação, como, por exemplo, buscar os periódicos de maior impacto possível. A gente vai falar sobre indexação e a gente vai tentar ver que, muitas vezes, as nossas decisões são norteadas em cima disso. Só que, ao fazer isso, você está perdendo a oportunidade de poder causar impacto do seu trabalho ao não atingir a comunidade que, eventualmente, estaria mais interessada em ver o teu artigo publicado. Então, você tem que ter essa noção exatamente do que você quer em termos objetivos e, a partir daí, a gente vai discutir como chegar lá. Então, para quem está assistindo essa live, se eu estivesse no papel de quem estivesse assistindo, o que eu gostaria de ver? O sonho dessa apresentação seria, de alguma forma, que ela sirva como um guia para te apoiar nesse processo de decisão. Então, para eu não desapontá-los com relação a essa questão, eu vou dizer que, pelo menos, na área de esportes, vocês vão conseguir isso. Porque, dentro da minha busca sistemática, eu encontrei um artigo que diz, assim, exatamente onde eu devo publicar os meus papers de esporte. Então, os meus artigos de esporte, pelo menos, para essa comunidade, eu vou acertar. Então, lá vai ter, nesse artigo, vai apresentar uma taxonomia de possíveis áreas de interesse onde você possa publicar o seu artigo. E aí, você vai ver os principais lugares tanto journals quanto conferências no qual você pode publicar os seus artigos científicos. Então, pelo menos, para essa comunidade, a gente vai atingir. Mas a gente vai fazer uma discussão bastante ampla e bastante geral sobre esse tema. Então, a agenda que a gente vai adotar aqui, nessa live, vai ser assim, eu vou falar do mapa sistemático que eu realizei para poder discutir esse tema, que é um tema bastante amplo, e é bastante interessante. Eu vou apresentar, dentro desse mapa sistemático, eu construí uma taxonomia para poder discutir os principais aspectos que a gente tem que ver em relação a onde a gente deve publicar. E aí, a gente vai falar um pouco de quales, que é importante também as pessoas terem uma consciência plena desse ranking. E a gente vai falar como a gente é da área de computação, e computação, as conferências são muito importantes. A gente vai falar, assim, de conferências, né? A apresentação toda, assim, a maior parte, está focada em periódicos. Mas, essa parte final, a gente começar a falar de conferências. E aí, eu vou apresentar algumas estratégias que a gente pode seguir na hora de montar, escolher para onde a gente deve mandar os trabalhos mais para frente. Mas, agora, vamos continuar a apresentação. Então, uma das coisas que a gente fez, assim, nesse trabalho, foi fazer um levantamento, assim, de que já foi publicado nessa discussão, em que lugar você deve publicar os seus artigos científicos. E aí, eu fiz, assim, além de uma consulta ad hoc, usando o Google, procurando esse tema, eu fiz uma busca nos copos, e aí, com a string de busca, onde publicar, e aí, foi realizada no dia 26 de julho de 2020. Aí, veio como retorno 101 artigos. Desses 101 artigos, eu li todos os resumos e filtrei os artigos que tinham mais a ver, assim, com o que eu queria apresentar nessa live. E aí, a gente trabalhou nesses artigos para poder montar essa apresentação. Então, esse tipo de técnica, de você dar uma string de busca, procurar nos copos e fazer essa verificação. É muito importante, né, para os alunos, principalmente quando vai escrever um artigo científico, na sessão de trabalhos relacionados, fazer esse tipo de abordagem, né, mapear o que a gente tem ali para fazer na nossa investigação, né, vir que está relacionado ao tema que a gente está estudando. E aí, a partir desses artigos, eu construí uma, sintetizei uma taxonomia que discute, assim, os principais aspectos que a gente deve considerar na hora de falar na escolha de para qual periódico a gente deve mandar o nosso artigo. Então, assim, em geral, um dos pontos mais importantes que são apresentados é o fator de impacto, de fato, assim, dá um grau de relevância para o periódico. A gente vai apresentar também as coisas, os conceitos associados à indexação, em que bases esses periódicos, esses artigos estão indexados. A gente vai falar sobre custo de publicação, porque tem publicações que você precisa pagar para publicar. Em alguns cenários, a gente vai discutir reputação desses periódicos, uma questão importante também. E outros aspectos que são muito práticos para a gente, né, que é a taxa de aceitação, verificar, assim, ó, aquele periódico, a taxa de aceitação é essa. Então, vamos discutir um pouco isso. Qual o tempo que também é feita a avaliação e a publicação do seu artigo científico e a parte relacionada com a frequência de publicação também. Quer dizer, quantas vezes por ano aquele periódico publica um volume. E um aspecto que, às vezes, é negligenciado, eu vou dar muita ênfase no final, é justamente a discussão do foco e do escopo daquele periódico. Então, a gente vai pegar agora essa taxonomia e a gente vai começar a dissecar item a item sobre ela. Então, o primeiro ponto que a gente vai se debruçar vai ser em cima do fator de impacto. Então, assim, em linhas gerais, né, o fator de impacto, ele vai ser um proxy da relevância daquele periódico na sua área. Como é que eu meço isso? Então, quando a gente fala em fator de impacto, é muito natural ou é muito intuitivo que, quando alguém fala de fator de impacto, a gente está, geralmente, falando em JCR, que é o Thompson Reuters Journal Citation Reports. Como é que se mede isso? Ele é o número de citações dos artigos daquela revista que eles tiveram nos últimos dois anos. Em linhas gerais, ele é calculado a partir dessa métrica. Então, esse é o fator de impacto, geralmente, mais importante dos periódicos. Nem todos os periódicos estão nessa base e são indexados com o JCR. Então, isso é um filtro também na hora de você olhar os tipos de publicação que você deve analisar. Um outro fator de impacto também é medido pela comunidade, bastante utilizado, esse está associado ao Ciamago Journal Rank, que é vinculado aos copos. Então, ele vai medir o número de citações que um periódico tem relativizado pela importância daqueles periódicos que estão citando aqueles artigos. Então, não apenas é importante eu ter muitas citações naqueles artigos daquele periódico, mas também que artigos citam esse periódico passa a ser levado em consideração. Então, essa parte do fator de impacto, geralmente, as pessoas tendem a buscar artigos que são, que tem um fator, periódicos, tem um fator de impacto alto. E essa discussão de fator de impacto alto ou baixo, ela varia de área para área. Então, quando a gente fala que um periódico na área da computação tem um fator de impacto 6, esse é um número muito alto e muito expressivo. Mas, esse mesmo fator de impacto 6 numa área de medicina já não é tão importante assim. Se você for parar para ver, um artigo na Nature tem um fator de impacto 43. Então, assim, a gente vê que nessa área o fator de impacto é bem mais alto do que a gente costuma ver na área da computação. Mas, isso depende de área para área. Agora, quando a gente fala de fator de impacto, a gente está medindo uma métrica que é do periódico, é uma métrica da revista. Agora, existem outras métricas que quando a gente vai escolher o periódico que a gente vai mandar, a gente tem que pensar um pouco. Um deles é uma métrica que está justamente associada à contribuição de um pesquisador na comunidade científica. Uma delas é o índice H. O que é o índice H? Ele é um número H, de modo que você tenha H publicações que tenham tido pelo menos H citações. Então, assim, nota que não é apenas necessário que você tenha publicações, mas que você tenha publicações que de alguma forma tenham sido bastante citadas. E aí, esse número H quer dizer, então, se uma pessoa tem um número índice H 10, quer dizer que ela tem 10 artigos dos quais esses 10 artigos, cada um deles tem pelo menos 10 citações. Pode ter mais, mas cada um deles tem pelo menos 10 citações. Tem outras métricas importantes, que, por exemplo, esse índice I10. O que ele quer dizer? Quer dizer que você tem um conjunto de artigos onde cada um deles tem pelo menos 10 citações. Outras métricas também que são observadas é quantas citações você teve considerando todos os artigos e quantas citações você teve nos últimos cinco anos. São métricas que a gente olha, assim, de alguma forma um impacto que o trabalho daquele pesquisador vem realizando. Quer dizer, se você publica muitos artigos, mas se eles não são citados, alguma coisa precisa ser refinada, para que a gente consiga trazer impacto e fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que você está, de alguma forma, pesquisando. Bom, então, assim, a gente já discutiu em geral, assim, questão de fator de impacto, né? Ok, agora a gente vai falar sobre indexação. A indexação quer dizer mais ou menos o seguinte, que um determinado periódico, no caso, também, os artigos, eles podem estar disponíveis em algumas bases e algumas bases para a gente na área da ciência são muito importantes. Então, assim, a base do Web of Science, por exemplo, é aquela que é utilizada para estar associada ao fator de impacto de JCR. Então, todos os periódicos que fazem parte da base Web of Science têm um fator de impacto JCR. E aí, os periódicos, para eles poderem fazer parte dessa base, eles têm que preencher alguns requisitos de qualidade e solicitar a entrada nessa base. Então, assim, uma coisa que é importante quando você vai publicar um artigo é verificar, olha, esses artigos, essa revista, esse periódico, eu quero para onde eu quero enviar o meu artigo, ele está indexado em quais bases? E duas bases de muita relevância para a gente vão ser a Web of Science e a outra base vai ser a base dos copos. E essas duas bases, elas são muito utilizadas pela comunidade mundial como bases de referência. Então, tanto o Web of Science gera esse fator de impacto associado aos periódicos do JCR e no Scopus você vai ter essa medida do SRJ que é o Ciamago Journal Ranking e nessas duas bases você também consegue a partir delas calcular aquele número H de um determinado pesquisador que vai estar associado à presença dos seus artigos que estão nessas duas bases. uma outra base que também é usada principalmente por nós da computação é essa Google H5 Index e ela é muito usada por nós na computação para avaliar o impacto das conferências. O princípio geral é o mesmo só que a gente verifica se aquele artigo ou aquele periódico no caso ou conferência também em cima de tudo que existe em geral no Google. Então, por isso que algumas áreas elas não ficam muito felizes com essa utilização desse Google H5. Em geral as duas principais que em todas as áreas costumam aceitar bem é Web of Science e Scopes e no caso da gente na computação tem esse Google H5 Index. Então, uma das coisas que foi acontecendo se você for analisar desde os últimos anos para cá é que as missões da gente na área da pesquisa principalmente para os pesquisadores em geral vem mudando ao longo do tempo. Então, antigamente era uma exigência muito grande de que você publicasse o maior número possível de artigos. Então, as pessoas ficavam muito focadas em publicar uma quantidade muito volumosa de artigos. Aí, a partir de um determinado momento e a questão de você tem que publicar os seus artigos naqueles periódicos que tem o maior fator de impacto ou também que tem um qualis alto que para a gente vai ser uma questão importante mas eu não vou falar do qualis agora. E a gente é muitos começaram a focar então eu vou publicar nesses periódicos aí que tem fator de impacto bastante alto e mirar e gastar toda a energia nisso. E aí passou assim importante também considerar quantas vezes esses artigos que você publicou estão sendo citados e aí a gente passou também a mirar nessa buscar ou almejar que seus artigos tenham um H índex elevado. Nota que para que esse número suba você tem que ter publicado uma determinada quantidade de artigos razoavelmente alta e que eles estejam em bases que sejam relevantes para afetar o seu H índex e eles têm que ser muito citados. Então cada vez mais nossas missões vão virando mais desafiadoras. Então a gente tem em Minas Gerais hoje em dia a gente tem que publicar muito em lugares de indexação e ser muito citado. Então agora nossa missão hoje em dia é essa. E a tendência nos próximos anos e não vai demorar muito é que também não apenas isso tem que ser feito mas também que aquelas publicações que você produziu tenham traduzido algum impacto para a sociedade de relevância. Então cada vez mais a pressão da gente aumentar a quantidade aumentar o impacto e aumentar a situação e trazer retornos claros assim que você consiga fazer esse marketing para a sociedade vai ser cada vez mais importante. E o que acontece é interessante que um dos artigos que eu li do Cátio Barim ele fala exatamente assim dessa questão dessa obsessão por essa quantidade de publicação elevada que a gente tem que realizar e aí tem várias discussões que ele faz que é bastante interessante o que acontece assim como é que você analisa aquele pesquisador que publicou menos mas em todos os artigos ele era ou o primeiro autor ou o último que quer dizer que de uma forma aquela pesquisa é atrelada a ele daquele que publicou sei lá 500 artigos e nenhum desses artigos ele era ou o primeiro ou o último autor então essa é uma questão interessante e filosófica de discussão do tipo de contribuição de impacto que a gente tem para a sociedade outras coisas que ele levantou nesse trabalho é que algumas questões estão associadas a umas lacunas geográficas então assim às vezes um artigo que foi produzido em paz emergente são menos citados do que os demais então assim são coisas interessantes de você ficar estudando e ter um certo conhecimento sobre aquela questão e finalmente existem algumas pessoas que quando vão publicar os seus artigos focam em citar os artigos que são publicados nos principais periódicos então e assim sinceramente eu sou uma delas porque assim se eu tenho dois artigos muito bons que eu tenho que citar e aí um é do VLDB e o outro de outro lugar eu vou citar o artigo que está no VLDB esse é um comportamento que é bem razoável e que faz todo o sentido do mundo mas é uma questão filosófica que o autor levanta agora vamos também para a gente poder pensar assim onde é que a gente deve publicar a gente também tem que pensar um pouco nessa questão do custo de publicação então a gente tem que ver qual é o custo de eu publicar um artigo sentido então a gente tem dois caminhos um que é o que a gente chama de Green Road que é o modelo de subscrição no qual o autor ele não paga para publicar e o acesso a esses artigos ele vai ser controlado pelas editoras que vão cobrar de alguém vai cobrar ou da biblioteca ou das instituições ou daquela pessoa que vai tentar baixar o seu artigo para comprar aquele artigo então esse é o modelo que foi mais utilizado no tempo é o que ainda hoje é o mais utilizado e recentemente nas duas últimas décadas já começou a vir essa onda do Gold Road que é o Open Access e aí nesse caso os autores pagam para publicar então nesse caso assim quando o autor paga para publicar aquele artigo que você publica ele fica disponível de graça aberto para quem quiser baixá-lo para ler e existe o modelo híbrido alguns periódicos possibilitam tanto você publicar nesse modo que você não paga mas quem for baixar aquele artigo vai pagar ou como também o autor paga e aí ele fica disponível para a comunidade só que quando a gente começou a ter essa questão da do modelo Open Access entrou numa a parte da reputação dos periódicos passou a ganhar uma relevância muito grande então assim a gente tem que analisar agora principalmente se você vai por um caminho de tentar publicar em periódicos Open Access de ficar analisando a reputação daquela editora se ela respeita a ética de publicação se ela tem um comitê editorial de periódico adequado se aquele periódico está vinculado a alguma academia uma universidade ou um comitê internacional diária e se todas as informações que estão na página para você publicar um artigo elas são realmente compreensíveis e estejam claras então eu estou aqui desse lado estou apresentando a página por exemplo da Scientific Report que é da Nature uma das revistas que existe na Nature que é o Scientific Reports e você vê todas as informações de uma forma clara fator de impacto outras questões lá e aí eu procurei uma outra lista que é a lista que a gente vai falar daqui a pouquinho de potenciais periódicos predatórios e aí aparece um desses aqui que eu tentei deixar bem borrado para não ficar explicitando mas aí ele mostra um monte de informação interessante então assim ele diz que tem um fator de impacto 5.71 mas esse fator de impacto não é o JCR que a gente estava falando como havia dito quando a gente geralmente fala sem falar nada de fator de impacto a gente está falando de JCR então esse número aqui ele faz menção de que você tem um fator de impacto JCR desse número mas não é e outra questão interessante é que em algum lugar aqui está dizendo que o número de dias para eu fazer a avaliação do artigo é 2 então assim eu submeto o artigo e em 2 dias eu vou ter resposta se esse artigo é bom ou não então imaginando todo overhead que o editor daquele periódico ao receber um artigo ele tem que despachar escolher um potencial avaliador daquele artigo e avaliar dar o retorno é 2 dias é praticamente é algo assim que não para fazer um peer review de qualidade fica muito complicado então a gente vê que tem que escolher muito bem e analisar com carinho essa questão da reputação dos periódicos então assim só para sumarizar um pouco dessa discussão do open access então o modelo que a gente vinha adotando até hoje que é o green road em linhas gerais os pesquisadores quando vão publicar eles não tem não sente que é um problema publicar em um lugar que você tem e depois tem que pagar para baixar os autores os pesquisadores não veem isso como um grande problema mas eles consideram muito importante a questão da reputação daquele periódico e não ter taxa para você publicar porque se você quem tem que publicar o trabalho tem que pagar fica mais complicado já no para quem defende o modelo open access um dos aspectos mais mencionados é que ele tem um potencial de expandir a autoria e os leitores da literatura científica então de fato se o artigo está aberto ele você tem mais chance de ter maior download mas o que os autores em linhas gerais eles se preocupam muito com a questão do impacto da reputação da questão das citações que você vai receber do que efetivamente essa questão de direitos alterais e acesso ao artigo e os editores de periódicos principalmente dessas revistas open access deviam ver algum caminho que viabilizasse essas fontes alternativas de receita para eles porque acaba que fica muito impeditivo para muitos autores conseguirem publicar nesse tipo de periódico então essa resistência dos autores a ter que pagar um valor alto para uma taxa para poder publicar é uma barreira para muitos para essa iniciativa open access agora vamos tomar cuidado com essa questão de onde você não deve publicar e aí existe um conjunto de periódicos a gente vai dizer assim revistas predatórias na comunidade e aí vários desses periódicos de má qualidade eles acabaram surgindo com essa questão do modelo open access e aí o que eles tem de característica eles oferecem publicação rápida e não tem revisão por pares cobram uma taxa para você publicar aquele artigo e aí você tem que tomar cuidado assim porque às vezes você tem que também como eu falei quando você tem um artigo esse artigo ele é avaliado por algum de nós também então nós como na comunidade científica a gente vai ajudar nesse processo de avaliação dos artigos e aí se você não prestar atenção você vai acabar sendo convidado por um desses periódicos e essas revistas elas querem ter pesquisadores relevantes nesse corpo editorial e aí alguns anos atrás esse Jeffrey Jeffrey Bell ele publicou no blog dele essa lista de publicações predatórias que ficava hospedado nesse site aqui e aí ele mostrava todas as características desses tipos de periódicos que eles não tinham qualidade não respeitavam padrões e práticas de revisão por pares e acaba que muitos de nós pesquisadores quando escrevemos os artigos e por falta de experiência a gente acaba correndo risco de publicar nesse tipo de lugar e aí ele levantou que isso era muito comum de acontecer principalmente em países onde a pesquisa ainda é um conceito emergente só que a lista desse Bell ele é um pouco assim controversa então assim tem várias histórias e vários casos com relação também ao Bell principalmente ele ter tirado o blog dele por exemplo do ar aconteceu então assim é importante você enxergar e analisar os princípios gerais do que estão associados a publicações predatórias e acho que vale a pena dar uma lida nesses links e tem pessoas que estão mantendo em outro site essa lista de potenciais publicações predatórias eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada por lá então assim por que esse tipo de revista predatória funciona em alguns lugares é porque para alguns pesquisadores elas fornecem aquele serviço desejado você acaba rapidamente publicando seu artigo e muitos pesquisadores às vezes por falta de maturidade científica e falta de experiência acaba indo por esse caminho mais rápido e que não vai trazer retorno porque esses artigos também você acaba publicando lá mas eles não são citados as pessoas acabam que não como elas não estão nessas bases que eu falei dos copos e do web of science ninguém acaba citando também então é importante aumentar a conscientização de quem está começando a pesquisa sobre a questão de escolher o periódico certo para poder fazer a publicação dos artigos e aí no sentido de tentar encontrar e ajudar as pessoas a escolher os periódicos open access que você pode publicar foi criado esse DOAJ que é um diretório de um conglomerado de editoras que tentem seguir esses princípios éticos de publicação que listam aqueles periódicos que eles consideram adequados para você publicar e embora naquela lista de publicações predatórias seja controversa existem algumas iniciativas que te ajudam a você saber escolher corretamente em que lugar você deve submeter o seu artigo então esse princípio do think check and submit ele traz uns guidelines que são bastante quer dizer uns roteiros de verificação que vão te apoiar a você escolher corretamente o local onde você deve fazer a sua publicação então nesse site do think check and submit tem um vídeo que explica esse processo geral tem esse link com checklist para você saber o que você deve verificar e ele dá um roteiro bem cuidadoso para você perceber se aquele periódico que você pensou em mandar ele é adequado ou não tá e aí se você conseguiu responder sim para todas as perguntas desse checklist você está livre para conseguir submeter aquele artigo naquele lugar ele não diz em que em que periódico que é o objetivo também que a gente está discutindo nessa nessa live você deve submeter mas ele diz aqueles que você pode submeter o seu artigo científico ok então a gente já falou de indexação a gente falou de fator de impacto essa questão dos modelos de publicação open access ou de aqueles que não precisa pagar e agora a gente vai falar sobre taxa de aceitação essa é uma questão importante que você quando vai olhar um artigo científico você deve atentar então vou pegar aqui um exemplo de um periódico que está aqui na lista porque eu vou mandar um artigo para lá em breve então só por isso ele está aqui e você tem assim a taxa de aceitação dos artigos é de 13% ok isso quer dizer que então de 13 de cada 100 são aceitos um dos pontos é que os editores eles fazem uma primeira triagem e eles verificam nos artigos científicos se aquele artigo ele tem aderência àquele periódico então assim se você manda um artigo que não tem nada a ver com os objetivos desse periódico o editor ele nem passa para os avaliadores ele simplesmente vai rejeitar o artigo por falta de aderência àquele determinado periódico e essa triagem inicial também entra nessa questão da rejeição embora o artigo não tenha nem sido avaliado mas o simples fato dele não estar ligado àquele periódico faz com que aquele artigo seja rejeitado e esse pode ser também um dos motivos para esse fator de essa taxa de aceitação ser baixa não quer dizer que dos 100 artigos todos eles foram avaliados eles foram rejeitados mas às vezes pode ser muita submissão que não esteja aderente àquele periódico em si e aí caso esse artigo tenha aderência à revista o editor ele vai convidar pesquisadores para fazer a chamada avaliação por par e aí ele vai mandar aquele artigo para vários avaliadores geralmente costumam ser três e cada avaliador independentemente vai fazer um laudo uma análise daquele artigo que você enviou podendo gerar os seguintes resultados uma rejeição que aí o artigo geralmente quando ele é rejeitado você não pode mandar de volta para aquela revista ele pode ser revise e mande novamente quer dizer o artigo ele não está ele tem um potencial mas ele não está legal precisa de muitas mudanças é como se você pudesse ter uma chance de mandar de novo esse artigo para esse periódico e aí você vai para um cenário mais interessante que é o caso onde você pode ter um major change que já é um caminho interessante porque assim ele está há um consenso de que o artigo é adequado para a revista mas precisa sofrer grandes mudanças para ser aceito mas é um caminho que costuma se você fizer tudo que os os revisores solicitaram tem uma chance dele ser aceito e aí quando você manda uma versão nova desse artigo esse artigo de novo é avaliado e aí você vai para um cenário de minor change que aí está mais próximo de você ser aceito que você tem que fazer umas pequenas correções no artigo e efetivamente para ele ser aceito que é o que a gente quer quando submete os seus artigos então esse processo de revisão por par ele é um serviço prestado por nós da comunidade científica para fazer críticas honestas e construtivas nos trabalhos de pesquisas que são enviados para aquele determinado periódico ou conferência isso aí vale também para as conferências na área da computação e esse processo de revisão por par ele é muito importante para garantir uma determinada qualidade e principalmente garantir que não tenham grandes erros metodológicos e coisas do tipo que impeçam que façam com que aquele artigo tenha erros graves que depois precisa de retratação e coisas do gênero então essa parte de revisão por par ele vai ser muito importante e uma coisa que é importante para a gente que vai escrever os artigos é assim a gente não pode ficar com medo de ser rejeitado isso faz parte do processo científico e você vai ser rejeitado várias vezes então assim aqui tem uma charge como é que é a carta de rejeição que você recebe quando você tem um artigo rejeitado e assim Einstein também teve um artigo rejeitado na Physical Review ele ficou com raiva da revista e depois nunca mais mandou um artigo para lá mas todo mundo pode ser rejeitado e aí foi interessante porque se eu entendi bem o artigo que eu tinha escrito para essa revista estava com erro e aí ele teve que corrigir e foi melhor para ele quer dizer então essa revisão ajudou a ele fazer um trabalho de maior qualidade uma coisa que é importante é que a gente na área da da revisão a gente quando está no papel de revisor a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente explica e como a gente apresenta esse tipo de um cenário negativo uma negativa para um autor que está querendo publicar um artigo então assim existem pesquisadores que por arrogância ou qualquer que seja o motivo eles exageram então assim durante o meu doutorado eu mandei um artigo que num tema que era de lazer que assim não era o meu tema de doutorado eu estava pesquisando por fora um determinado tema mas o avaliador respondeu assim ó eu simplesmente eu não consigo ver nada de legal no trabalho e aí o autor não tem nenhuma ideia de um determinado assunto e eles fizeram um péssimo trabalho em provar a abordagem eu acho que são frases que você se colocando no papel de quem vai receber aquilo você não deve escrever existem formas de você escrever isso e passar para os autores o recado mas não precisa ser de uma forma hostil então você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de análise e existe uma questão também associada ao papel do editor nesse processo porque ele tem um suposto poder muito grande de dizer assim vou mandar esse artigo ele não vou rejeitar porque não tem aderência à revista e aí acaba que essa questão também dos autores tem muita pressão de publicar isso gera também muita pressão no editor de ter que cuidar de um volume muito grande de artigos para poder despachar e avaliar então a gente tem um sistema que ele é um sistema muito sobrecarregado com muitos elementos ali que estão sempre sob bastante pressão em linhas gerais isso acontece bastante então esse artigo é bem interessante que já falava dessa questão ele é de 97 mas já falava um pouco dessa questão dos artigos estarem particionados em pedaços pequenos chamados de salame science e tal e é interessante que toda a estrutura ela fica um pouco sob pressão o tempo todo existe um outro aspecto importante que é o tempo para publicação e principalmente o tempo que interessa muito para os autores é o tempo de avaliação daquele daquele artigo que foi realizado então assim essa revista que separei aqui diz o tempo da primeira decisão é quatro semanas isso é um tempo razoável o editor recebe o artigo despasta para a comunidade a comunidade faz o seu laudo retorna para o editor o editor sintetiza aquilo e aí manda para os avaliadores então esse é o tempo que está associado à questão da avaliação e finalmente tem também o tempo efetivo da publicação porque às vezes o artigo foi aceito mas ele só vai aparecer um ano depois na revista para publicação aí acaba que também é ruim por quê? porque você teve o artigo aceito mas ele só vai estar disponível para a comunidade daqui a um ano algumas revistas já começaram a trabalhar já disponibilizar aquele artigo para a comunidade assim que o artigo foi aceito aí já fica aquela versão online disponível isso é muito legal porque você já consegue ter aquele artigo e aquele artigo já fica disponível as pessoas já podem ler e potencialmente citá-lo que é importante e então é muito assim quando você tem vai mandar um artigo para um determinado periódico e para evitar essas rejeições lá de cara que o editor diz que não tem aderência e tal ou que esteja num formato inadequado é muito importante você ler as instruções para os autores de cada periódico verificar assim como é que são os artigos a estrutura geral dos artigos científicos que são apresentados naqueles periódicos para poder mitigar um pouco essa chance de você ser rejeitado logo de cara por esses detalhes outra questão que passa a ser fundamental é você escrever artigos científicos que eles estejam adequados àquela comunidade que vai utilizar ou se fazer valer então você tem que fazer essa harmonização entre o tema do seu artigo e aquele periódico que você pretende mandar ou pelo menos um conjunto de periódicos de uma determinada área que são potenciais para receber aquele artigo caso contrário você tem um risco de ficar tendo um artigo que vai ser rejeitado e às vezes ele é aceito mas não atinge a comunidade porque fica muito escondido porque acaba que você mandou para um lugar que aquela comunidade que recebeu aquele artigo acaba que não não lê porque não tem ligação direta com o tema que você está trabalhando então é muito importante você definir um foco e aí isso vale tanto para as conferências quanto para os periódicos para evitar a chance de você perder tempo mandando para o lugar errado porque se você enfia um artigo para o lugar errado ele vai tem uma grande chance de ser rejeitado e aí às vezes essa rejeição demora a chegar e aí atrasa a sua publicação isso vai gerar uma perda de tempo e como você fica com os artigos sem ser aceito acaba que afeta um pouco a sua carreira porque ela fica mais lenta ela não decola como poderia decolar se você estivesse mandando os artigos para os lugares corretos então fazer esse tipo de uso de ferramentas que te apoiam a você escolher onde você deve mandar o seu artigo passa a ser uma questão importante a gente vai apresentar em breve algumas dessas ferramentas então uma coisa que eu considero muito importante é você gastar um tempo e pensar onde você deve enviar o artigo tem que ser um processo que vá desde da concepção do artigo porque isso vai ser muito importante para você encarar o foco e entender qual comunidade vai se beneficiar daquele artigo em si se você espera o artigo ficar pronto você corre o risco de ter um artigo que não encaixa bem em vários lugares e aí você fica com um problema que é uma batata quente na sua mão para onde você mandar agora um artigo que não está encaixando bem com a comunidade às vezes você tem um artigo que ele é muito numa área muito básica por exemplo eu tenho uma pesquisa básica na área da computação então eu já sei que esse artigo vai ser feito e já vai ser mandado para um determinado lugar mas quando você está trabalhando com alguns artigos que são aplicados você tem que tomar cuidado porque senão você fica com um artigo que ele não encaixa bem na computação não encaixa bem na área afim e você tem um problemão nas suas mãos para resolver como ajustá-lo para poder entrar em algum dos lugares que você quer realizar então é importante durante a concepção já ir olhando e analisando esses potenciais lugares para você submeter o artigo então como dica assim de escolha de periódico olhar com cuidado a questão dos objetivos e escopos da revista ver as instruções dos autores para ver se o artigo está potencialmente adequado para ela verificar se precisa de acesso aberto aí quer dizer que vai ter custo de pagar para publicar e outra coisa assim embora tenha vários potenciais periódicos você não pode mandar o teu trabalho para mais de um periódico por vez senão você gera um problema muito grave para a sua carreira você só pode mandar um artigo uma vez para um determinado periódico você tem que esperar e dizer se está aceito ou se rejeitado para mandar para outro lugar então tem que dar muito cuidado com isso e outra questão é analisar a revista qual o tempo que ela gasta para avaliar qual o tempo que ela gasta para publicar então por conta disso e por conta de que a gente tem vários periódicos existe um conjunto de ferramentas que te apoia esse tipo de escolha geralmente cada editora vai ter uma ferramenta específica para te ajudar a escolher então a Eusevir tem um o Icepringer tem outro e tem algumas outras bases que são ferramentas que vão fazer uma busca mais genérica para vários periódicos é muito importante você gastar um tempinho conhecer essas ferramentas testar ver o que ela sugere e fazer a sua triagem olhando assim qual é o escopo daquela revista se o teu artigo está aderente se o tamanho do artigo bate com o que você está querendo enviar e assim por diante então essas ferramentas a maior parte delas são para periódicos você digita o título e o resumo e aí ela vai sugerir tem essa revista aqui tem essa revista aqui e ela vai te dando indicações de potenciais lugares para você submeter o seu artigo tem também sistemas de recomendação e aí esse tipo de coisa interessante porque tem artigos científicos que vão sendo construídos para te ajudar a escolher então assim dentro da minha revisão sistemática eu encontrei esse artigo aqui que ele tem uma boa motivação e tal mas eu peguei dois resumos quaisquer e mandei para a ferramenta que eles desenvolveram e eles me sugeriam os mesmos periódicos e conferências então eu mandei dois artigos que são totalmente diferentes e a recomendação deles foi foi a mesma coisa pior nenhum deles tinha alguma ligação com o que eu tinha feito aqui então assim essas ferramentas existem mas vocês tem que olhar com cuidado assim tem que não é suficiente aquilo para você fazer o que você quer você tem que refletir verificar se faz sentido procurar outra coisa que vários sites de programa de pós-graduação tem listas que vão te dando essas dicas então essas universidades aqui quando eu estava buscando eu vi que cada uma delas tinha essa questão de tentar te ajudar a escolher a gente no nosso programa também deixa disponível essa informação de onde publicar os artigos a gente vai atualizar agora com essa nova revisão sistemática que a gente realizou vai refinar essa indicação mas é uma coisa que desde o dia zero da criação do programa a gente também disponibilizou isso para a comunidade principalmente para os alunos agora a gente vai falar um pouco de Qualis a gente vai começar a querer falar também de conferências e coisas associadas e aí é importante conhecer um pouco do Qualis então o Qualis ele classifica os veículos da produção intelectual dos programas de pós-graduação estricto senso e até a última avaliação ele era por área de avaliação uma coisa que é muito importante que as pessoas não se atentam é que o Qualis é uma avaliação a posteriori então assim ele só é construído depois que você fecha a quadrianal e antigamente a trianal aí você monta uma lista que é a lista que é utilizada para ranquear os programas de pós-graduação então o Qualis ele é um retrato do passado ele não pode ser utilizado como uma bússola para você definir eu vou mandar um artigo aqui porque o Qualis é tal porque ele pode não ser mais aquele Qualis tal na próxima avaliação então você no caso da computação a gente tem Qualis tanto para os periódicos quanto para as conferências que é o chamado Qualis de evento e antigamente o que que acontecia você tinha que o máximo de 50% dos títulos desses periódicos ou conferências eles tinham que ficar nos três extratos mais altos o A1 o A2 e o B1 que é o chamado extrato restrito e tinha uma regra também que 25% desses títulos tinham que ficar ser considerados por excelência que poderiam ficar no A que seria o A1 ou o A2 e além disso tinha uma outra questão importante principalmente para a parte de periódicos que falava assim que a gente tinha artigos que eram teóricos ou sistema de computação aplicações na área da computação e aí essa parte de áreas de ciências exatas ou da terra e outros e aí na última avaliação se ele fosse nessa área de áreas de ciências exatas e da terra ou engenharia ele sofreu uma deflação de dois níveis quer dizer então se ele supostamente deveria ser um qualis B1 aí ele caía para B3 e se fosse de uma outra área totalmente desassociada ele caía três níveis então se ele por exemplo ele deveria ser um A1 ele cairia para B2 tá então assim são coisas que aconteciam na área uma coisa que era engraçada assim não tem graça mas era uma coisa que era chata do qualis como ele era por área a gente ficava com coisas esquisitas assim numa determinada área aquele periódico ele era A2 e na outra ele era B3 então podia acontecer esse tipo de coisa então foi feita uma energia muito grande para tentar resolver isso e além disso a gente tinha também o qualis para os eventos para a parte de conferências sendo que havia uma relação de 1 para 3 para periódico então para cada periódico eu tinha três potenciais artigos de conferência que eu podia ter associado e essa tabela dava pontuação quer dizer se você tem um artigo A1 ele vale um ponto se ele tem um artigo A2 ele vale 0,85 e assim por diante do A1 até o B1 é o que a gente chama de extrato restrito isso era no passado nessa última avaliação quadrenal que terminou em 2016 e aí isso gerou que muitos falam na comunidade que é o pesquisador qualis-oriented então ele fica muito focado em pensar em qualis e qualis-periódico qualis-evento como definidor da estratégia de onde você deve submeter os seus artigos só que se você só olha para isso você está esquecendo alguns fundamentos você está esquecendo em que base esses artigos estão indexados qual é o meu impacto que eu vou ter de ser potencialmente citado então assim outras questões que são muito importantes estão muito deixadas de lado então assim quais são os principais eventos da área aí eu largo mão disso e vou mandar para um outro porque ele é A1 então assim tem que tomar cuidado um pouco disso e também isso gerava uma perda de prestígio para os eventos nacionais que aí acaba que você tinha as conferências nacionais como quais delas eram baixas a pessoa só não mandava para lá porque queria mandar para outros lugares de outros quales então gerou esses problemas todos que de alguma forma esse quales novo já começa a trabalhar bem algumas dessas questões a primeira é que agora o quales é geral então assim é um quales que não tem essa discrepância entre uma área dizer que é A1 ou outro dizer que é B3 e coisas do gênero continua valendo esses princípios gerais a gente só vai saber efetivamente o quales é a posterior quando fechar a quadrenal ele é uma métrica que mede programas ok então assim a gente usa o quales para medir os programas mas por que isso acontece de ficar com esses pesquisadores quales orientes é porque os programas são feitos por pessoas são feitos por docentes e discentes e aí para que o programa consiga ter uma boa avaliação no quales alguém tem que fazer esse trabalho de ter o quales alto então acaba que gera essa pressão assim para os docentes e para os discentes e continua tendo para a gente a computação o quales periódico e conferência só que agora a definição do quales é mais explícita e mais ancorada nessas bases de indexação que eu falei no começo da apresentação nessa JCR e nos copos e você consegue hoje em dia estimar um valor aproximado do qual deve ser o quales na hora que você for submeter o seu artigo então qual é o legal do quales novo é que ele tem agora uma e como ele está ancorado com esses mecanismos internacionais você consegue fazer tomar as decisões nesses princípios que a gente já falado antes pensando em que bases estão indexados aquelas conferências e aqueles periódicos e assim por diante não tem mais aquela restrição de fazer downgrade de artigos que estão em outra área o que tem hoje em dia agora é um limite de um terço da sua produção poder ser feita fora da área respeitado isso continua valendo o quales que foi definido em linhas gerais a relação também de lastreamento entre periódicos e conferências continua valendo é um para três essa nova tabela do quales é novo então agora tem o extrato restrito vai de A1 a A4 e o extrato geral vai do A1 até o B4 como é que a gente faz para estimar um quales para um periódico você vai no periódico e busca aquele periódico então Journal of Biomedical Informatics ele tem ele está no Heist percentil dele é 94 então nessa parte aqui tem a indicação dos percentils então assim quem está acima de 87% é A1 quem está acima de 75% é A2 então você vai nos copos e vê ó aqui está 94 então ele vai ser A1 pelo quales pelos copos ele seria A1 tá e você pode fazer a mesma coisa pesquisando nessa base do Web of Science e aí você vai ver esse GIF aqui o percentil do GIF é 75 ele está na borda ali de ser 1 a 2 tá e aí quando chegar no ano que vem for analisado o quales eles vão olhar naquele momento qual o percentil dessas duas bases e vão definir o quales como sendo o maior dos dois se nos copos diz que é A1 e aqui no Web of Science diz que é A2 ele vai ser A1 mas a gente vai descobrir ano que vem bom agora vamos falar também das conferências na área da computação então assim as publicações em conferência para a computação tão importante quanto publicar nos periódicos é publicar nessas conferências principalmente porque muitas dessas conferências elas são indexadas em bases internacionais como os copos o processo de avaliação dos artigos é tão rigoroso quanto os processos de periódico então vai ter comitê de programa que vai fazer peer review em cima dos artigos científicos né e várias dessas conferências elas são de prestígio muito grande né e são muito conhecidas por nós na área então a gente já sabe quem é da comunidade de banco de dados sabe quem são as principais conferências que existem a VLDB SIGMOD essas conferências nacionais e no Brasil é o SBBD e para as outras áreas da computação também tem essas listas que as pessoas conhecem isso é conhecido e são mundialmente conhecidas um dos aspectos que define assim a submissão de artigo científico para a conferência é saber essa conferência vai ser realizada onde então assim ah no que vem vai ser na China ou em outro lugar aí você já começa a ficar ligado porque vai ser caro né fazer a publicação naquele lugar vai incorrer numa viagem que tem um custo alto e assim por diante é outra questão que também define um pouco essa taxa de aceitação daquele daquele daquela conferência né então algumas conferências tem uma taxa de aceitação muito baixa bem restritivo e bem difícil existem vários rankings então assim no Brasil a gente tem o Qualys que define olha para as conferências e faz esse ranking existem outros países que também tem o seu próprio ranking o Core da Austrália a China tem o CCF que vai ter essas letras A, B e C onde o A a estrela é o melhor e aqui o A é melhor também e o que acontece todos os países que tem ranking isso meio que gera um comportamento principalmente nessas comunidades daqueles países de publicar nos eventos de maior ranking então assim é natural não tem jeito se tem um pouco disso acaba que isso é vai nortear um pouco das escolhas nas conferências mas ao mesmo tempo na nossa área a gente conhece bem essas conferências que são as mais relevantes mas quando você pensa em conferência você tem que pensar na execução disso então tem um custo de diárias e passagens aquele período que você vai estar apresentando no congresso ele é muito importante para você fazer essas interações é um momento de imersão de ver o que os outros pesquisadores estão fazendo mas tem você tem que estar com disponibilidade para poder ir naquele lugar e a disponibilidade tanto de tempo quanto monetária então eu acho que agora a gente já consegue conversar um pouco sobre estratégias o que você pode fazer para submeter os artigos nos lugares certos e definir isso então nesse artigo aqui do Borges Torres ele fala assim de ter uma estratégia baseada em foco assim foco e no escopo do trabalho é verificar se você está mandando para o lugar certo certo e principalmente para quem está começando focar muito em periódico né eu não estou que esses autores não estou a maior parte desses artigos que eu achei não são da área de computação então eles falam que tem que focar muito em periódico então não enviar trabalhos para capítulo de livro essas coisas assim que não são assim valorizados pela geralmente pelas comunidades eles falam que até você ter estabilidade né aquele tenure que a gente chama de você já ser um professor estabelecido numa determinada diversidade você deve focar em periódicos que são revisados por pares né que garantem aquela qualidade reputação que eu tinha falado e sugere que você deva diversificar em três tipos de periódicos aqueles mais gerais aqueles de uma determinada área específica e umas que são de tópicos específicos e aí naquelas mais gerais você está mostrando que você é capaz de produzir um artigo científico de amplo interesse e naqueles de periódicos de tópicos específicos você começa a demonstrar muita excelência né num determinado tema que é de teu interesse ele sugere que você flutue sobre esses três níveis de publicação né e para construir a sua carreira científica tem estratégias associadas a velocidade então esse autor aqui Charma ele começa a falar assim olha você tem que se atentar de produzir os artigos com velocidade para que eles gerem potenciais impactos em termos de uso né então ele sugere que você seja sempre mandando artigos para periódicos que estejam indexados no Web of Science nos copos e no caso de vocês optar por Open Access tomar cuidado com as publicações predatórias e aí eles sugerem várias estratégias então uma delas que é descer a escada então você começa mirando num artigo de maior impacto possível e aí depois você vai descendo o impacto até você conseguir ter o artigo aceito em algum lugar outra estratégia que ele sugere é que você mande um periódico especializado que tenha a ver com o tema que você está trabalhando e que e aí depois vai reduzindo o impacto até você ter o artigo e uma outra estratégia é você já ir direto para aqueles grandes periódicos Open Access onde você tem uma maior probabilidade de ter o seu artigo aceito e uma última estratégia você tenta um periódico de grande impacto e se for rejeitado vai para um mega periódico então o que ele está dizendo assim você não precisa só ter uma estratégia e aí combinar essas oportunidades e fazer esse tipo de tomada de decisão então é legal quem quiser depois dar uma lida nesse artigo vai achar essas estratégias lembrando que esses slides estão lá na minha página no link vocês podem já baixar e conferir outra nesse artigo aqui ele fala assim apresenta duas estratégias ele fala assim você deve mirar alto você tem que tentar mandar para o lugar de maior impacto possível mas seja realista então às vezes você eu quero mandar vou mandar então para a nature mas o meu artigo às vezes não está maturo o suficiente não tem resultado suficiente para mandar para lá você tem que ser realista e mandar para um lugar que esteja mais adequado e aí também pensar na questão de qual é o veículo que está mais apropriado para aquele público e a natureza do trabalho que você está desenvolvendo então é uma questão que você tem que levar em consideração bom eu vou falar um pouco aí que será a minha estratégia como é que eu encaro o problema bom a gente tem na área da computação a gente tem várias oportunidades a gente pode mandar para as conferências nacionais as conferências internacionais periódicos tanto o open access quanto o o os por aqueles que você não precisa pagar agora conferência a gente tem que lembrar diária por exemplo de 370 dólares passagens 850 dólares para você ir para algum lugar e inscrição no congresso 750 dólares então você publicar nas conferências nacionais ela tem um preço tá que não é não é não é baixo no periódico open access também assim um bom que eu olhei recentemente mil e quinhentos mil e setecentos e cinquenta dólares para você publicar um artigo lá com o dólar hoje acima de cinco né a gente está chegando falando de uma coisa que é próxima a dez mil reais né e a conferência os periódicos do tipo Green Road é você vai ter assim uns 12 mil periódicos para poder escolher que tem o JCR e desses que tem JCR 515 são da área da computação assim é que era muito fácil de ver então como é que você pode fazer para escolher os periódicos assim uma das coisas que você tem que fazer é se fazer valer do seu artigo então você está fazendo uma análise dos trabalhos relacionados olha esses trabalhos relacionados e vê onde foram onde foram publicados esses lugares onde você vê os trabalhos relacionados tem uma interseção com o seu trabalho porque senão não seria um trabalho relacionado então você já tem um potencial nicho ali que você pode tentar explorar é enquanto você está concebendo seus artigos vai testando as ferramentas de recomendação para ver que potenciais periódicos estão sugerindo aí verifica sempre se ele tem o JCR se ele não tiver JCR ele ter escopos é importante e analisa o prazo de avaliação porque também é uma decisão importante para você assim é saber depende do que você quer fazer às vezes você não está com pressa e às vezes você tem pressa do seu artigo ser avaliado não quer dizer que ele vai ser aceito e tenta olhar para as contribuições que você está tendo nos resultados experimentais e ver se elas estão aderentes aos escopos objetivos daquele periódico na conferência você já tem uma noção de uma determinada área eu sou da área de manco de dados eu já sei quais são as conferências que eu posso mandar os trabalhos então assim essa decisão é muito difícil nessa parte de periódico e aí você deve mandar montar uma lista e analisar se bom ok tem uma lista aqui potencial nota que essa lista que você vai construir ela tem um objetivo né então você quando eu quero mandar esse artigo para essa revista eu quero por exemplo focar em que esse artigo seja aceito o quanto antes essa é uma estratégia mas você tem que ter essa consciência que você está fazendo outra questão é que você só pode mandar um artigo para um periódico por vez você tem que esperar o resultado que o periódico sair para poder mandar para o outro lugar então aqui é um exemplo que eu fiz assim um artigo que a gente está escrevendo como eu quero que esse artigo seja avaliado rapidamente estou mirando nessa revista que conta ele tem aderência faz sentido e eu quero esse periódico porque essa avaliação vai ser mais rápida então eu escolhi esse periódico e estamos escrevendo ele para encaixar bem com esse periódico que a gente tem em mente então essa é uma coisa que você tem que fazer na parte da conferência como eu havia falado a gente já sabe para onde a gente tem que mandar então assim nas conferências nacionais você tem que focar na sua comunidade eu sou de banco de dados eu vou mandar artigos para o SBD isso é certo e nas conferências internacionais você sabe quais são aquelas que são excelência na sua área e assim por diante se você não souber aí você vai fazer alguma coisa olhar o qual até mesmo olhar o qual mas outras coisas que você vai ter que fazer é assim verificar se a conferência atende os critérios do documento de área então nessa hora vale a pena olhar o documento de área quais são os critérios que são utilizados para a conferência se ela está no scope se ela está no web of science por quê? porque estar no scope estar no web of science é importante se você quer depois subir o seu H-índex quer dizer você está publicando um lugar que vai fazer esse seu H-índex subir se essa esse artigo ele vai ser se essa conferência é reconhecida internacionalmente se eu olho o Qualys ela é estável no Qualys assim tem uma conferência que numa avaliação ela era B2 e aí na outra A1 essas flutuações são estranhas então tenta olhar aquelas que tem menos flutuação que são mais estáveis ao longo do tempo elas estão naquelas outras listas internacionais é um indicador assim para você ficar você só não pode ficar bitolado em Qualys mas fora isso você pode olhar e outra questão também que às vezes você fica com um artigo que acaba virando até mico preto você está com um artigo ali que você não está conseguindo publicar aí ok mas se você não fizer nada você corre o risco de perder aquele artigo então uma das coisas que você tem que olhar é que você pode tentar deixar uma versão do artigo disponível em alguma dessas ferramentas de pré-print para quê? para blindar aquele teu tema que você está desenvolvendo então eu tenho um artigo que até agora não emplaquei mas em breve ele vai emplacar já tem 5 anos isso mas é o I review on flight delay prediction e esse artigo até hoje eu não consegui publicar ele está assim já em major change ok e esse cara já foi citado 31 vezes em alguns dentro do web of science então é assim ele está sendo citado então se eu não tivesse feito nada eu não estaria nem tendo esse retorno aí da comunidade então assim eu deixei disponível porque pelo menos eu blindei que vai ser difícil alguém publicar sobre exatamente esse tema porque eu já deixei o meu artigo lá então é uma questão que você tem que olhar outra questão é assim que você tem que ter perseverança você vai levar reject na sua vida e vai levar vários então assim é mais importante do que você é é tentar é é ter muitos artigos aceitos é você saber ó não consegui agora eu vou fazer uns ajustes vou mandar para outro lugar e ter essa perseverança de continuar tentando até conseguir tá e é finalmente assim que nessa área científica né é muito interessante que no fundo no fundo você está sempre sobre grande pressão em algum momento da carreira e a gente está sempre é buscando esse tipo de cenário aí esse é o material de apoio da aula de hoje eu recomendo a todos que tem interesse no assunto que se inscreva no canal do youtube para manter-se atualizados as novidades é um material que vem sendo constantemente atualizado e bem dinâmico tem outros cursos interessantes lá também para vocês acompanharem os slides dessa disciplina estão todos disponíveis na plataforma ResearchGate também vale a pena acompanhar por lá a atualização desse material então não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal